TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa de ação e isso o leva a tomar decisões precipitadas. Seja objetivo em suas escolhas. Você poderia passar alguns dias na natureza. Você está mentalmente sobrecarregado. Reserve um tempo exclusivamente para você. Você está cercado por diferenças relacionais. Seja objetivo e não se envolva. Você está em forma, mas, mesmo assim, não dê tudo de si hoje. Verifique seu calendário e verá o porquê. Se conseguir superar seu comportamento impetuoso e frenético, tudo ficará bem hoje. Você é mais forte do que pensa. Você está sendo assaltada por dúvidas, mas elas são infundadas. Humor Uma forte necessidade de ação o leva a tomar decisões imediatas. Seja objetivo em suas escolhas. Não se deixe intimidar por aqueles que não acreditam em você. Você não precisa da provação deles. Você demonstrará um controle muito maior sobre suas emoções e parecerá mais sábio para as pessoas ao seu redor. Amor. Seus pensamentos o levam a questionar algumas coisas, o que às vezes causará dor, mas será construtivo. Aceite o passado. Todos cometem erros em suas escolhas e julgamentos. Seu parceiro terá sua própria maneira de lhe dizer que são seus pontos de vista contraditórios que o impedem de buscar a verdadeira felicidade. Não encare isso como uma crítica, mas como um progresso se você o aceitar. Explique o que você quer dizer da forma mais clara possível, para evitar mal entendidos. A ternura e a capacidade de discutir as coisas são seus pontos fortes. Não se prolongue. Isso não o levará a lugar algum. Dinheiro. Este não é um bom momento para confrontar autoridades oficiais ou pedir um aumento. Se analisar seus pontos fortes e fracos com cuidado e realismo, poderá seguir na direção certa. Você estará mais interessado em aproveitar a vida ao máximo do que em questões financeiras. Não exerça pressão sobre ele. Trabalho. Elementos práticos impedem que você se dedique a seus objetivos pessoais. A rotina o absorverá. As mudanças de humor das pessoas ao seu redor o impedirão de se concentrar. Não comece nada complicado. Acalme-se. Esses atrasos serão úteis para o ajuste fino de sua estratégia. Você terá de fazer um balanço. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.